Apacentado Dei confiança Eu me revisto O meu pastor não falhará Sigo de perto Meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abisco Santo e celeste Todo fiel Protegido está Passo a passo Por pé prossigo Como a pátria Sem cristal Na tempestade Tenho abrigo Tenho socorro De final Sigo de perto Meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abisco Santo e celeste Todo fiel Protegido está Eu vou vencendo De dia em dia As minhas provas Pela fé Cristo me unge Com alegria Sempre presente Ele é Sigo de perto O meu grande mestre Meu grande mestre Nada jamais me faltará No seu abisco Santo e celeste Santo e celeste Todo fiel Protegido E está Protegido E está